Olá, família! Tá vendo essa galera aqui? Tá vendo? Olá, família, essa galera aqui? Vou sentir muita saudade desses caras. Mas sabe por quê? Eles são verdadeiros. Estavam comigo aqui, viram meu corre. Eu vi o corre deles e desejo muito sucesso pra vocês, tá certo? Tamo junto, onde eu estiver. Vocês podem contar comigo sempre, entendeu? Independente de mansão, independente de ninguém, né? Porque somos irmãos em Cristo, tá certo? Deus no comando. Olha o que a gente quiser, tem um sonho, vai atrás. Por quê? O maior de todos está com a gente, pô. É Deus. Não tem maior que Deus. Não tem maior que Deus? Não tem. Não esqueça tudo. Deus é fiel. Tamo junto. E aí, família? Tudo certo? Tudo na paz? Se ligue só. Estou com um Instagram novo. Vou mostrar na reserva, tá certo? Tá aqui, ó. Bando do Rasta. Você curte musculação, fitness, treino, dieta. Entra. Agora só venha se você curtir musculação mesmo, tá certo? Estou formando um bando grande, gigante. E você vai fazer parte dele. Só segue aqui nesse Insta e me manda direto. Tamo junto. Agora tem que sair agora, viu? Vamos lá. Cheguei, viu? Cheguei. Cheguei no melhor. Tá ligado. Cheguei no melhor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lucas ali ó É nóis Tá bem ou tá? Top né? Meu ponto é Pernambuco Tá ligado Pernambuco meu filho Eu não tenho pra ninguém É o que? É tudo Família, tô muito feliz De fazer parte desse time Que a Neumili, uma família abençoada De atravessar cada vez mais aí E aí E aí, achou o suco de limão? Suco de limão com gosto de tamarino E cheiro de... Manjericão E é É tipo do Chaves, né? O Chaves é um suco de bebê Diferenciado, né? Gosto de chá Exótico Eu sei que tem manjericão Manjericão tem Mas o resto parece salada de frutas Mas pensa, cara É bom real É bom real É exótico Não, é bom, bom, bom mesmo É exótico É o que? Se bota uma vodka Tamo junto Tamo junto Família, é nóis Dá um santo Não sei Curte o evento? Muito evento, tá muito legal Toca demais Sensacional Você provou o suco? Ela provou o suco também? Diferenciado? Provei, provei Qual o suco do suco? Tem que aliviar Gente A gente tava ali Comentando sobre isso A gente tava vendo se era Manjericão Abacaxi Eu acho que é um burro Hortelã Hortelã Tinha hortelã Tinha hortelã Tinha hortelã? Acho que tem Eu acho que tem Manjericão Manjericão É diferente Mas é você que fez Não, eu nem sei o que é Eu nem sei o que é também Eu tomei Mas não sei o que tem É você que fez É você que fez Não, meu Eu tenho outras ervas diferentes É o que? É o que? É o cachaça doido Hum Não tem cachaça Bateu Três a três Olá, família aqui E aí, pessoal E aí, curte o evento hoje Super e você? Topo demais, hein E amanhã tem mais Consegui, nós tamo junto Tamo junto, valeu Nossa, que uma hora Tchau 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 Eu sou a Pingo Atleta da New Millen E agora aqui, ó Meu parceiro também de time Tamo junto Tamo junto Satisfação, viu? Obrigada, né? Satisfação é minha, né? Tá com o seu Instagram O meu Instagram segue lá Pingo Underline Fit Pingo com U, viu, gente? Não é Pingo de chuva, não Não é Pingo de chuva, não Não Bota os pingos no i, né? Pingo, é Segue lá, galera Lembra aquele desenho animado que tem antigamente na cultura? Bom, é só lembrar Meu nome igualzinho, Pingo Não é isso? Atleta também? Atleta Atleta pro biquíni Bora lá Segue lá pros babadinhos Pra cima Ah, galera Mais um vídeo que se inicia Mais uma loucura ativada Que milha, eu tô louco Tá loucão, cara Bate, bate, bate É Culpa de quem? É As meninas aí Vai aí Culpa sua, viu? Deixa eu gravar sua louca Tá louca Tá louca Tá louca É louca É louca É louca É outro, outro, pai Não, pai Não aguento mais não É isso Não aguento mais não Já é, meu Deus Quem quer ganhar a camiseta? Quem quer ganhar brinde? Nossa, olha o Cadu aí, ó Vai lá Cadu, tirar uma foto com as boas É É isso aí Estou registrando, estumando tudo Quinta dose Tô louco A culpa é dela A culpa é dela Essa vez me oferecer o café energético Um brinde à vida E a vitória e a determinação O que cê vai ganhar? Isso aí Olha de comer uma almidazinha Não Esperem nada de escrita área minha Tudo aquilo é quando de gustação E aí, está esperando a minha almidão É, é isso aí É É sempre, né? Olha de olha, é isso aí Quer dizer que o Hitonji é natural? Eu duvido! Não é natural! Não é natural não, papai! Eu demonstrei lá! Rapaz! E você? Eu vou ser natural também? Natural também! Natural os dois! Natural do Rio! Natural Santa Catarina! Nossa senhora! Não estou complicando a família não! Dois naturais! Mas não é isso! Está aí o Brasil em Las Vegas! E é isso! É isso! Vamos estar anunciando na segunda pela próxima competição! Não sei se você já anunciou a sua! Eu vou estar anunciando a minha próxima competição na segunda! Você já anunciou! É em maio! Falei igual! Eu já anunciei! Eduardo Correia! Eduardo Correia! Esquece! Vamos estar lá também! Eu também vou competir! Então é isso, pô! Macha! É macha! É macha! É macha! Um, não, não... O que? Provação Na Austrinha! Compartilhas! Caralho! No, não! Lá! Não, não! Estão ligadas! Legenda por Sônia Ruberti